Esse vídeo foi feito com apoio da loja Panteão. Valorize as lojas que incentivam a produção de conteúdo. Acesse o site e confira. E aí, plenados. Eu sou Rafael Zézio, formato Farfã. Estamos aqui hoje porque a gente teve uma surpresa muito inesperada. Saiu um segundo trailer sobre Dominária. Pelo jeito eles guardaram dinheiro de rivais de Xelã pra fazer dois trailers aqui de Dominária. Eu tô, desde o começo da tarde, ansioso pra ver, pra fazer mais um vídeo de react aqui, igual eu fiz o anterior. Porque eu já vi algumas coisas, já vi que o Teferi vai estar no trailer e tal. Me pegou de surpresa. Eu realmente não esperava que pudesse ter dois trailers de Dominária. Então, vamos assistir, vamos fazer a reação e logo depois a gente faz alguns comentários sobre o trailer. Só que dessa vez eu não vou ser um imbecil e vou assistir com o trailer pra não ficar com o áudio zoado. Beleza? Vou virar um pouco só pra fazer aquela sincronização. Não, 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 não. Não, 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 não. Você não vai estar sozinho. Os heróis estão crescendo. Légendes do passado e do futuro. Seja conosco. Lembre-se quem você é. Você pertence conosco. Você é um caminhão. Mostrar o Teferi. Até porque eu acho que é um trailer bem mostrando para pessoas que não conhecem o personagem. Essa é a impressão que dá. A gente tem algumas cartas mostrando aí. Aquela carta que aparece ele erguendo os braços. Aquela proteção de Teferi que saiu no Commander. Tem a carta ali dos Alphir and Void também. Dele olhando lá para o lugar onde deveria. Tá, Zalfir. Tem ele brincando com a Nyambi criança e tal. Tem várias etapas da vida dele. E aparentemente é a Joira chamando ele para compor a tripulação da Bons Ventos. Ele tem aquela coisa de negação né. Mais ou menos o estilo de jornada de herói ali. Que começa meio que negando o papel dele na história. E depois provavelmente ele vai aceitar o Fard e vai participar. A gente já sabe né. Tem aí a carta do juramento de Teferi. Infelizmente foi um dos spoilers que saíram. E já mostrou para a gente que isso ia acontecer. Fico imaginando as teorias todas que a gente já está criando. Se a gente não soubesse que ia ter a carta dele do juramento. Então fiquei bastante... Esse é um pouco triste assim né. Um pouco não. Os spoilers, os leaks eles são tristes por isso né. Por causa desse atrapalho que dá no hype da história enfim. Mas legal, gostei bastante. Uma animação muito bonita. Seria muito legal se a gente tivesse uma animação do Magic né. Pô, isso aí a gente já falou tantas vezes né. É até meio batido ficar falando sobre como seria bom uma animação do Magic. Gostei, gostei. Menos revelador do que o primeiro né. Até porque a gente já está vendo muita carta e tal. E teve algumas cenas até meio repetidas ali. Mas interessante ver que ele realmente não estava muito afim de ir. Como a gente já meio que esperava pela história dele. Eu ainda não gravei a minha versão da história do Teferi. Mas o Márton do Invocando já tem um vídeo lá do Teferi. E a gente sabe ali que ele e o Urza tiveram seus estranhamentos. E é por isso que ele tira Zalfir de fase. Que ele é o país dele né. E a tristeza dele é justamente que ele não conseguiu trazer Zalfir de volta. Ele tira Zalfir e Shiv de fase. Shiv é a terra né. O país da Joira. O Shiv ele consegue trazer de volta. Mas Zalfir não rola. Enfim. Bastante legal isso aí. Gostei. Não tem mais muito o que falar não. Acho que era isso mesmo. Foi um vídeo bem curto. Até porque eu acabei de lançar um vídeo de 40 minutos pra vocês. Então nada mais justo que fazer um vídeo mais curto dessa vez. Inclusive se você ainda não assistiu. Eu fiquei com o convite pra assistir o vídeo que eu fiz. Em comemoração entre aspas. Do alcance dos 100 vídeos do canal. E é um vídeo mais pessoal. Eu falo um pouco até sobre mim. Sobre a história do crescimento do canal. Mostro os meus decks. Respondo as minhas perguntas. Foi um vídeo que me trouxe grande satisfação em gravar. E eu gostaria que vocês assistissem. Provavelmente esse vídeo que eu estou gravando agora. Do trailer vai estar saindo na terça. Então amanhã quarta-feira já temos lá de novo. Já pretendo gravar e lançar na própria quarta-feira. Se tudo der certo. E na quinta-feira a gente já vai gravar o podcast do Lorinautas. E lançar na quinta-feira. Beleza pessoal? Acho que por hoje era isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Tem mais alguma coisa? Não, acho que era isso. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.